Vamos aprender a fazer os yakisobas, que são muito apreciados em restaurantes e sempre muito solicitados nos deliveries. Lembre-se de que as receitas aqui apresentadas são preparadas nas quantidades equivalentes às porções usualmente preparadas em deliveries. Cada porção serve bem duas pessoas. O yakisoba, o prato típico da comida chinesa, é composto por macarrão oriental, legumes e a carne da sua escolha. A carne pode ser filé, lombo, frango, camarão, acrescidos de broto de bambu e champignon. Tudo isso regado a um molho especial básico. Esse prato é muito rico em proteínas, carboidratos e até em sais minerais. É um prato considerado completo. O macarrão, após cozido, deveria ser frito. Mas observamos que os nossos clientes preferem o macarrão apenas cozido. Além de mais adaptado ao gosto brasileiro, é bem mais leve e saudável. Ingredientes Duas xícaras de macarrão cozido Uma xícara e meia de refogado de legumes Uma xícara de filé em tiras Uma colher de sopa de óleo Uma colher de chá de pasta de alho Meia cebola em fatias finas Três quartos de xícara de chá de molho especial O macarrão usual é o chinês, porém o yakisoba, feito com macarrão nacional, tipo espaguete, também é muito apreciado. Cozinha até ficar al dente, como se fosse para a macarrão. A carne deve ser previamente cortada em tiras pequenas. Geralmente, ela já é adquirida limpa e semi-preparada. Numa panela, coloque o óleo, deixe esquentar e refogue o alho. Coloque a carne e mexa refogando. Acrescente a cebola picada e refogue mais, mexendo sempre. Deixe dourar. E acrescente o molho especial. Mexa, deixando que a carne cozinhe em seu próprio suco. Está preparado o refogado de filé. Reserve. Agora vamos à montagem do prato. Na embalagem própria para delivery, coloque como primeira camada o macarrão jacuzido. Como segunda camada, coloque o refogado básico de legumes. E a terceira camada de carne preparada. E a terceira camada, coloque o refogado básico de legumes.